Alô você! Um grande abraço do Padre Natalício. Sim, aqui de Lunardelli, do Santuário de Santa Rita. Eu sou o paroco aqui da paróquia e sou o reitor aqui do Santuário. E nós estamos aí nas vésperas da grande festa de Santa Rita. Depois de uns tempos de pandemia, a gente não foi impedido de fazer festa e agora vamos fazer uma grande festa. Dia 22 de maio, domingo, mas nós teremos já o mês, no começo do mês, já começando a festa. Inclusive o dia 1º, abençoa os trabalhadores e trabalhadoras, abençoa as mãos, mãos que trabalham. Você, Romeiro e Romeira, onde você mora? Organiza aí, venha, venha participar com a gente. E se você puder, traga um presentinho para Santa Rita, sim, aquela ajuda, aquela doação que você costuma fazer, tão preciosa. Claro, se não puder trazer também, venha, venha, venha você, traga o seu coração, venha rezar conosco. Uma bênção aí para você que está se organizando, fazer boa viagem. Traga bênção e leve bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!